Bom dia, bom dia, bom dia, hoje sábado, é, eu acho que dia 19, né, 19 de 2022, aqui é a barragem de Lusso, no Sabugi, Rio Grande do Norte, eu tô em cima da ponte aqui, e registrando pra você esse maravilhoso momento que aconteceu de chuvas maravilhosas nesta noite de sexta-feira pra amanhecer sábado, ainda hoje sábado chovendo, e nós estamos aqui registrando esse maravilhoso momento, lindo e maravilhoso, aqui na ponte Sabugi, aqui, que dá acesso a Caicó, Poço do Moim, é, pense numa coisa linda e maravilhosa que tá acontecendo nessa manhã de sábado aqui no Rio Grande do Norte, Nossa Senhora, Deus abençoe a todos, e é isso, fique com Deus, hein, lindo e maravilhoso, não é não, gente, aquele abraço, que Deus abençoe grandiosamente a nós todos, hein.